E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou mostrar pra vocês como que eu opero os sinais do Swing Trade, do Bitnada, tá pessoal? Olha só, tudo é pelo Telegram, tá? Olha só, você vai ter acesso ao canal, né, do Swing Trade, Crypto Swing Trade do Bitnada, ó. E aí pessoal, eles vão te mandar sinais assim, ó, esse sinal acabou de chegar, ó, realizar entrada de 10% BNB, BTC. Pessoal, aqui ó, você vai precisar ter BNB, ou você vai precisar ter Bitcoin e USDT pra estar usando os sinais do Crypto Swing Trade, tá? Qual a diferença do Swing Trade pro Bitnada, né, normal de Trade? É que esse aqui, pessoal, ele é, não é um Day Trade, né, isso aqui é pra mais médio prazo, tipo, dois dias, três dias, uma semana, certo? Certo? Então, é, é assim que funciona esse aqui, então ele vai ser mais tranquilo do que o Day Trade, né, são dois, dois serviços que tem ele. Esse aqui é o Swing Trade, eu curto mais ele, porque ele é mais calmo, vem de vez em quando, os sinais, demora mais de um dia pra, pra finalizar. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a utilização, ó, chegou esse, acabou de chegar aqui esse sinal, ó, realizando entrada de 10% do capital BNB, BTC, com valor entre 9547-9888, com stop em 8914, viu, pessoal? Então, vamos lá, como é que faz? Tudo no, na Binance, tá, pessoal? Deixa eu entrar aqui na Binance, vou logar, vou mostrar pra vocês como que eu faço essa entrada aí, ó. Na minha conta já tem, é, eu já mandei meus reais, e já dividi meus reais 50% USDT e 50% Bitcoin, tá, pessoal? Se você não sabe como mandar seus reais aqui pra Binance, vou deixar um card aqui, ó, mostrando como que faz isso, e você pode fazer a sua conta, vou deixar o link na descrição pra você se cadastrar na Binance, tá? Então, vamos lá, vamos aplicar esse sinal aí que a gente recebeu do Swing Trade. Você vai clicar aqui, ó, no menu Trade, lembrando que isso aqui é tudo pelo celular, tá, pessoal? Você pode fazer essa mesma estratégia pelo computador. Olha só, vocês podem ver que já tá até o par aqui, ó, aí você vai colocar o par, né, que ele tá informando lá, ó, BNB, BTC, BNB, BTC, aí, ó, seleciona. Aqui, pessoal, na hora da compra você pode colocar Market, tá? Você informa aqui quantos por cento você quer comprar, ó, de BNB com seus BTC, certo? E você clica o que agora em comprar, ó. Bom, vou colocar 100%. Já comprei, tá, pessoal? Vamos olhar aqui na minha carteira. Aqui, ó, pessoal, vocês podem ver aí, ó, que eu já tenho 115 e 20, tá, de BNB. E agora, como que a gente faz a outra configuração, o stop? Vocês viram que ele falou que era pra comprar entre 9547, 9888, ó, tá em 9747. Então, tá entre esses dois valores aqui, ó, vocês estão vendo, ó? Tem que tá entre os dois valores, nem abaixo e nem acima, tá, pessoal? Nem abaixo e nem acima, tem que tá entre eles. E aqui, ó, com o stop em 8914. Como é que a gente faz isso, pessoal? Agora você vai voltar, né, aqui no trade. Tava aqui, né, volta aqui no trade. E aí você agora, a sacada é o seguinte. Pra fazer o stop, você marca aqui, ó, vender. Tá? E aqui, pessoal, você vai colocar aqui, ó, stop limit. Stop limit, tá? Stop limit. Você vai marcar stop limit. Aqui você vai informar o valor, pessoal. Lá, ó, 0,008914. Ó, você... E aí você repete aqui embaixo também, ó, 0,008914. Pronto, pessoal. Tá? Você repete. E aqui, ó, pessoal, vou marcar os 100%, tá? E vamos clicar aqui em vender. Confirmar. Pronto, pessoal. Olha só. Presta atenção aqui, ó. O que aconteceu agora. Vou atualizar, ó. Vocês podem ver que agora, pessoal, tem aqui, ó, stop limit venda. O que significa isso aqui, ó? Que a gente tá na operação. Mas se der algum problema e a moeda começar a cair, quando bater esse valor de 0,008914, vai ser feito a venda e vai converter para Bitcoin, certo? Então, é essa a sacada, tá, pessoal? Você faz a compra e cria aqui o gatilho, né? Cria aqui o stop. Então, já estamos aqui com a nossa proteção ativada. Caso der algum problema com a BNB, ela desvalorize. Aí, chegando nesse valor, ela vai ser vendida, tá? Se ela desvalorizar muito. E aí, pessoal, como que funciona aqui, ó? Presta atenção. Após aqui, eu vou mostrar outras que já aconteceram para vocês verem o que vai acontecendo. Se por acaso ela for subindo. Olha só, pessoal. Se ela for subindo, eles vão dando essas outras informações aqui, ó. Subindo stop para, vocês estão vendo aqui, ó. Então, a cada momento que ela vai se valorizando, eles vão mandando outros sinaizinhos aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Subindo stop para. Então, quer dizer que aquele stop ali que a gente criou, esse stop aqui, ó. A gente vai ter que cancelar ele, tá? Cancela ele. Você vem aqui e clica em cancelar. E aí, você vai criar outro stop, mas agora com esse outro valor que eles vão mandando, tá? Então, quer dizer o quê? Você vai subindo stop. Certo? A moeda valorizou. Aí, eles vêm aqui e mandam suba o stop. Você vai subindo stop a cada momento que eles vão mandando aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. De BNB com SDT, eles mandaram vários, ó. Subindo stop. E a operação ainda tá rolando, ó. E ainda não, ninguém foi estopado não, tá? Tá aqui, ó. O último stop que eles mandaram aqui, ó. 4.363, tá? Antes desse sinal aqui, ó. Chegou agora. Então, é assim que funciona, pessoal. O Crypto Swing Trade do Bitnada. Era só pra dar uma esclarecida aí, porque tinha muita gente com dúvida. Valeu, pessoal. Se você tem interesse em assinar esse serviço, você tem que procurar, né, pelo Bitnada. Tem aí o canal do Bitnada, né? Felipeira aí. Gente boa. Top das Galáxias. Todo dia de manhã ele faz live aí. Aí você analisa e verifica se vale a pena pra você, se você tem interesse ou não, tá? E é tranquilo e é assim que funciona, tá, pessoal? Isso aqui não é indicação, tá? Não ganho nada por isso, porque nem tem link aqui pra eu estar indicando ninguém. Tô só mostrando mesmo como que funciona, porque tinha muita gente com dúvida, tá bom, pessoal? Valeu, um forte abraço e tchau, tchau. Fui. Fui.